Estou aqui pra mostrar uma turpa lá nessa casa O primeiro lugar vai ser a garagem Então eu vou passar lá em 3, 2, 1 Agora gente, ali tem a minha irmã Tá gravando também Aqui tem a lavanderia Aqui tem a moto do meu pai Aqui tem a cozinha Agora gente Aqui tem um quarto Aqui tem a sala Aqui tem o quarto da Esther Aqui tem o meu quarto Então gente, esse foi o vídeo Se vocês querem, então mostra Lá na horta e lá em cima E lá em cima na cobertura Então é só deixar muito like Que eu aposto Amanhã gente, eu vou postar os dois vídeos Indo nesses lugares, ok? Então tchau, tchau Eu fui!